Olá, alunos do Centro de Estudos de Onox, tudo bom? Eu espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Verena Saife e nós vamos para a nossa videoaula 3. Essa aqui é a parte 1 da videoaula 3, tá? Que ainda é sobre a parte de interpretação textual 1, é o módulo 6 que nós vamos trabalhar. Nessa parte 1, nós vamos trabalhar denotação e conotação. Lembrando que o módulo 6, ele aborda denotação e conotação e estilística da língua. Mas especificamente nessa parte 1 dessa videoaula 3, tá? Do nosso livro didático 2, nós vamos trabalhar denotação e conotação. Então, antes de nós entrarmos no assunto denotação e conotação, é preciso que a gente lembre uma matéria, tá? Que vocês devem ter trabalhado lá no primeiro ano do ensino médio, que é signo linguístico, ok? Então, olha só. Toda palavra é formada por duas partes, quais sejam, significante e significado. Isso tá no livro de vocês. Sendo pela linguística, assim considerada um signo linguístico. Então, toda palavra é formada por duas partes, tá? O significante e o significado, que nós vamos entender o que é isso. Quem se esqueceu vai relembrar. E é considerado, portanto, um signo linguístico. O Ferdinand Soussi, que é o pai dessa teoria, tá? E é o pai da linguística também, é considerado o pai da linguística, e ele é um linguista estruturalista, ele disse o seguinte, que o signo é a relação estabelecida entre um conceito e uma imagem acústica. O conceito é exatamente aquilo de que eu tô falando. E uma imagem acústica é como eu me refiro a esse conceito. E sobre a imagem acústica, ele afirmou o seguinte, não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão psíquica desse som. Então, quando eu pronuncio o nome de alguma coisa, esse nome, ele vai possibilitar a mim uma impressão psíquica que vai me remeter ao conceito, ou seja, aquilo que eu estou falando, tá? Então, continuando. Mais a impressão psíquica desse som. A representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos. Tal imagem, ela é sensorial, porque ela tem a ver justamente com essa imagem acústica, tá? E se chegarmos a chamá-la material, é somente nesse sentido, e por oposição ao outro termo da associação, que é o conceito, né? Que é geralmente mais abstrato. Vamos entender melhor isso. Podemos entender que, a respeito da imagem acústica, a imagem acústica é psíquica. Foi isso que isso se afirmou. Não é o som que importa, e sim a imagem sensorial. Então, quando eu falo árvore, não é o som da palavra árvore que importa, e sim a imagem psíquica que eu faço, que eu faço a respeito desse conceito, do que é pra mim, do que representa esse som, né? Esse som árvore. Olha só, continuando. E sim a imagem sensorial, acústica, que é visualizada pela consciência do indivíduo, quando, ao não emitir nenhum som, pensa em um vocábulo. Então, não necessariamente, eu preciso também falar. Eu posso simplesmente pensar, por exemplo, eu estou pensando aqui na palavra árvore, pensei, e automaticamente já elaboro uma imagem, né? Uma imagem dentro da minha mente. Portanto, conceito e imagem acústica passam a ser chamados, por Sussi, de significado, tá? O conceito é o significado, e a imagem acústica é o significante. Olha só na imagem aí embaixo, pra ficar, pra gente entender melhor. Então, conceito, que é a própria coisa, aquilo que eu tô falando, né? Sobre aquilo que eu tô falando, e a imagem acústica, que é a denominação, por exemplo, que a nossa língua estabeleceu. Na nossa língua, né, portuguesa falada no Brasil, temos o conceito aí, que é essa imagem aí, né, desse elemento da natureza, esse é o conceito. E, logo embaixo, temos a imagem acústica que a língua portuguesa estabeleceu para esse conceito, árvore. Então, esse conceito aí, esse elemento da natureza, esse conceito, ele, em língua portuguesa, possui uma imagem acústica que é árvore. Então, para esse conceito aí, para esse elemento da natureza, o Sussir deu o nome de significado. E para esse conceito, que é esse significado, existe um significante que, especificamente, na nossa língua portuguesa, é árvore. Então, todas as vezes que eu emitir essa imagem acústica, essa sequência sonora, sequência sonora, árvore, eu vou, automaticamente, tá, elaborar esse conceito, né, que é esse elemento da natureza. Eu vou fazer essa associação simultânea, vai ser natural para mim. Então, olha só, signo. Aqui mudou só o, acabou, acabou ficando, né, significante e significado. Na outra imagem, estava significado e significante, tá? Mas o importante é a gente entender que significante, o signo, então, é isso, é o significante, a imagem acústica, tá, essa sequência, essa sequência sonora e o significado é o conceito, é o, é o objeto em si, é aquilo sobre o que eu estou falando. Olha embaixo, os exemplos, significante, então, a imagem acústica, da mesa, um me, e, s, a, que juntando da mesa e o significado, ou seja, o conceito, o que é, né? O outro exemplo ao lado, significante, corda, tem o, o, d, a, o d, a, tá? Então, corda e o significado é justamente o conceito, exatamente aquilo que é, tá, o que, é, representa na minha cabeça aqui, tá, essa, esse, essa, essa imagem acústica, ela vai representar esse conceito aqui. Importante saber sobre o signo linguístico, ele, ele é arbitrário, segundo Sussi, na, na maioria das vezes, vamos ver aqui. Sussi considera o signo linguístico arbitrário, o que que isso significa? Ele é cultural, ele é social, tá? Por ser arbitrário, o signo não é motivado, não há uma motivação, por exemplo, pra corda se chamar corda, simplesmente, né, convencionou-se que, aquele conceito ali, iria se chamar corda, tá? Então, olha só, por ser arbitrário, o signo não é motivado, desse modo, não há qualquer relação entre o som e o significado, essa imagem acústica, tá? E o próprio significado, o próprio conceito. A exemplo disso, temos a palavra mar, sua sequência sonora, m, a, r, não estabelece qualquer relação com o significado, massas de águas salgadas, não tem nada a ver, né? Simplesmente, é, convencionou-se que, aquele elemento da natureza, aquele conceito, iria se chamar mar. E pronto, todo mundo passou a chamar mar. E é importante que se diga o seguinte, outro sim, ao afirmar que o signo é arbitrário, ou seja, não tem nada a ver, ele não é motivado, tá? pelo conceito. Soussi não quis dizer que o significado depende de livre escolha do falante, já que não está sob a égide de um único indivíduo, a mudança de um signo, pois esse é socialmente convencionado. Óbvio. As palavras, os signos, eles foram elaborados para a comunicação. Se cada um resolver nomear as coisas a seu bel prazer, ninguém vai se entender. Então, uns vão chamar o mar de mar, outros vão chamar de copo, outros vão chamar de lousa, sei lá, caderno, e ninguém vai se entender. Então, o signo, ele não pode, ele, apesar de ser arbitrário, não ter, não existir, não existir uma relação motivada entre o conceito e, né, a própria imagem acústica, ele é convencionado socialmente, para que haja comunicação. Bom, particularidade da arbitrariedade do signo. Vale dizer que a arbitrariedade do signo não se aplica a todos os tipos de linguagens. Então, por exemplo, na linguagem que nós utilizamos aqui, a língua portuguesa, ela é, né, arbitrária, tá, ela é linear, a gente vai ver mais lá na frente que ela é linear, mas, na linguagem visual, há signos que apresentam a relação significante e significado diretamente motivada. Por exemplo, quando eu tenho aí a imagem, a primeira imagem da enfermeira, né, com esse dedinho na boca, né, essa imagem aí, esse significante, ele está diretamente motivado pelo seu significado. que é para a pessoa não emitir nenhum som, tá? Proibido fumar. Também está diretamente relacionada essa imagem aí da, da placa, né, do cigarro, ela também está diretamente relacionada ao seu significado. Esse significante está diretamente relacionado ao seu significado. Então, essa placa que é o significante, a pessoa que olha já sabe que esse cigarrozinho aí não pode. E a justiça também, esse significante, ele é motivado também. porque a ideia, né, o significado é a ideia de que a justiça, ela tem que ser, ela tem que ser, ela está aí com os olhos vendados, né, é a deusa Temes, com os olhos vendados, ou seja, que o juiz, ele é imparcial no momento em que ele vai fazer a avaliação de um caso, e a balança não pode pender nem para um lado nem para o outro, ela tem que estar em perfeito equilíbrio, ou seja, ele não pode beneficiar um lado em detrimento do outro, então, existe aí uma equanimidade na sua avaliação. Então, esse significante, ele está diretamente motivado ao seu significado. Então, na linguagem visual, a arbitrariedade do signo, ela já não é como, já não se torna arbitrário, como é na linguagem, por exemplo, das línguas, da língua portuguesa, enfim, dos diversos idiomas. Linearidade do signo. A linearidade é uma característica das línguas naturais. Desse modo, o falante produz enunciados dispondo um signo após o outro. Eu estou aqui explicando para vocês não falando palavras todas juntas ao mesmo tempo, uma por cima da outra. É impossível, eu não consigo fazer isso. ninguém, eu não conheço ninguém que consegue fazer isso, tá? Então, o signo, ele é linear, ele cumpre uma sucessão temporal e espacial. No caso da língua falada, é temporal, né? E no caso da língua escrita, ela é espacial. De tal sorte que não se pode produzir mais de um elemento linguístico simultaneamente. Desse modo, tanto um som vem após o outro, quanto uma palavra é escrita após a outra. já essa situação não acontece em outros tipos de linguagens, olha aí. Entretanto, há situações cujos significantes não apresentam essa característica linear, apresentando-se simultaneamente a exemplo das pinturas. Nessa pintura aí do Monet, a gente observa na imagem várias informações estabelecidas ao mesmo tempo. Então, a gente vê o pôr do sol, a gente vê aqui os dois barquinhos andando ao mesmo tempo, a água está se movimentando. Nós percebemos que o local é um cais de porto. Eu, por exemplo, estou explicando para vocês dentro de uma sequência linear de um temporal. Mas a pintura é simultânea. Ela revela, ela demonstra, ela faz essa comunicação simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. então, compreendendo essa particularidade do signo linguístico, a gente vai para denotação e conotação. Dependendo de um contexto, uma palavra pode apresentar mais de um sentido, ou seja, mesmo que a palavra existente em um sistema lexical seja portadora de sentidos diversos, a acepção por ela adjudicada situa-se em apenas dois planos, significado denotativo, que é o significado literal, e o significado conotativo, que é o significado figurado. Olha só, na língua portuguesa há um grande número de palavras que apresentam vários significados para o mesmo significante, tá? A essas dá-se o nome de polissêmica, do grego polissenos, que significa algo que tem muitos significados. Então, olha só, o significante letra, essa imagem acústica, letra, né? Le-et-r-i-a, letra, esse significante, essa imagem acústica, ela pode estar relacionada a vários significados, tá? Ela pode estar relacionada, por exemplo, nesse primeiro significado aí, ela pode estar relacionada a caligrafia específica de uma pessoa, a letra de fulano é muito bonita. Então, esse significante letra tem a ver com o significado caligrafia específica da pessoa. Mas também eu posso dizer assim, olha, escrevam com letra maiúscula, olhem as letras do alfabeto, né? Então, esse significante letra já mudou o significado, já se relaciona a outro significado, que no caso, letras de alfabeto, tá? E também esse mesmo significante letra pode ter a ver, por exemplo, com o significado letra de música, letra de canção, letra de poesia, né? E aí, olha só, é o significado letra de canção, temos a canção aí da harpa cristã, Alvo Mais que a Neve. Assim, o significado denotativo, ele é constituído por elementos não subjetivos, ou seja, o conceito, tá? O significado, o conceito que eu estabeleço na minha cabeça, no meu pensamento, ele não é subjetivo, tá? Ele é praticamente concreto. Olha só, significado, significante, bicicleta, o primeiro significante aí, bicicleta, né? Essa imagem acústica, bicicleta, tá? O B, I, C, I, C, L, E, T, A, bicicleta, essa é a imagem acústica. Olha só o conceito, o significado, é o próprio elemento, né? Então, tenho aí, né, uma palavra com sentido denotativo, no sentido literal. já ao lado, nós temos o significante perder a hora. Digo assim, ah, fulano perdeu a hora. Olha o conceito que eu elaboro na minha cabeça. Eu busquei essa imagem, porque quando eu pensei assim, ah, fulano perder a hora, eu já imagino, na minha cabeça, o significado que eu faço é de uma pessoa correndo atrasada, coitada. Entendeu? Então, o significado conotativo é constituído por elementos subjetivos que variam de acordo com o contexto. Então, para mim, Verena, perder a hora, tem esse significado. É esse conceito aí que é esse rapaz correndo, olhando para o relógio com uma mala, né? Ele, com certeza, está indo para o trabalho. Então, perdeu a hora. Então, esse significante, né, essa imagem acústica, perder a hora, para mim, para Verena, significa, né, tem o significado, esse conceito aí de uma pessoa atrasada. Então, eu tenho claramente aí o sentido denotativo, que é constituído por elementos não subjetivos, como é o caso do exemplo da bicicleta, e o sentido conotativo, né, constituído por elementos subjetivos, né, que é o caso, né, do rapaz que está atrasado, né, com o, referente ao significante perder a hora. Bom, gente, essa aqui é a primeira parte, a gente finaliza aqui a parte 1 da videoaula 3, ok? E... E...